Eu não posso compactuar com uma pessoa dizendo que o cinema nacional é mal feito, é ruim. Paulo Gustavo, campeão de bilheteria. Se você não quiser falar da modernidade, vamos falar de Os Trapalhões, caralho, velho. Os Trapalhões eram horríveis. Não, não, não. Não tinha graça nenhuma. Xuxa e os Duendes. Tira esse casaco, velho. É o pior filme que já fizeram. Xuxa e os Duendes. Quando tira o casaco, é pra sair na porrada, velho. Pelo amor de Deus. Não pode, velho. Olha o que esse cara tá falando, desprestigiando nós, os artistas nacionais, cara. Ele tá queimando fazer corte, ó.